Como é que se enxerga o setor financeiro diante de tantas novidades como inteligência artificial, big data, analytics, computação quântica? É muita coisa nova que eles têm que trabalhar e ao mesmo tempo tratar do legado que é o que na maior parte das vezes atende ao correntista. Como é que está esse momento da tecnologia, na sua opinião, no setor financeiro? O setor financeiro no Brasil é o setor que mais investe em inovação tecnológica. Por quê? Porque apesar de eu ter que sustentar o banco, muitas vezes eu tenho um legado que é onde sustenta a minha operação do dia a dia, sustenta os meus clientes, eu tenho que ter também o que? Um diferencial competitivo. O mercado financeiro cada vez está mais competitivo. Vieram as fintechs, vieram empresas que não eram financeiras oferecendo serviços financeiros. Então a inovação é um diferencial competitivo. Por isso que as instituições financeiras têm investido tanto nessas novas tecnologias. Se a gente pegar, por exemplo, inteligência artificial, a vanguarda da inteligência artificial no Brasil foram instituições financeiras. Me lembro do meu primeiro projeto no ano 2000, trabalhando com inteligência artificial numa instituição financeira. Se a gente vai pegar a computação quântica, as primeiras empresas no Brasil que já têm equipes formadas sendo capacitadas em computação quântica são da indústria financeira. Por quê? Porque representa diferencial competitivo. Significa que eu estou na frente do meu competidor e oferecer um serviço mais personalizado, de uma melhor qualidade para o meu cliente final. Mas quando a gente fala nesse mundo todo, a gente tem que entender um pouco do que está vindo por aí, né? A inteligência artificial está sendo usada da mega forma? A inteligência artificial a gente pode pegar diferentes níveis de maturidade nas organizações. A gente vai pegar algumas instituições financeiras que já estão num uso bem avançado. Ah, é a plenitude da inteligência artificial? Não. Por quê? Porque a inteligência artificial está em constante evolução. Então agora a gente falou, ah, de modelos de IA generativa. Poxa, todas as instituições estão usando? Não, mas tem algumas já começando os seus primeiros projetos em IA generativa. Então a gente tem diferentes níveis de maturidade, tá? Os padrões de casos de uso de inteligência artificial no Brasil diferem um pouquinho de alguns outros países do mundo. Enquanto no Brasil a gente está muito focado em atendimento ao cliente, na satisfação ao cliente, se a gente pegar outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão muito focados no que é a imprevenção à fraude, que é uma área que está crescendo muito no Brasil. Então existem também diferentes níveis de maturidade por mercado, né? Mas o que a gente sabe é, praticamente todas as instituições financeiras já estão extraindo benefícios do uso da inteligência artificial em diferentes níveis de maturidade. A gente vai ter muita discussão sobre Open Finance, sobre Open Banking, mas o brasileiro, a maior parte dos brasileiros desconhece o Open Finance. Como ter o Open Finance com essa cenarização? Os bancos precisam compartilhamento de dados? Como é que fica essa questão? Aí a gente tem uma outra dicotomia, né? Que é eu compartilhar o dado, mas e a segurança do meu dado? Que é um asset tão precioso nos dias de hoje. E essa dicotomia é interessante a gente tratar por quê? Quando a gente fala do Open Finance, o fundamental não é o Open Finance pelo Open Finance. É quais são as aplicações de negócio para o meu cliente, para o meu usuário, para o meu investidor, para o meu correntista que está usando por trás da cena Open Finance. O Open Finance é meio, não é fim. O fim é gerar valor de negócio para o meu cliente. Existem instituições que pensam no Open Finance pelo Open Finance. Se eu pensar no Open Finance pelo Open Finance, ele é meio. A gente precisa entender isso para, de fato, tirar o benefício do Open Finance. Senão a gente vai estar só cumprindo a regulamentação e não vai estar extraindo o benefício, a oportunidade de negócio que a gente tem no mercado através do Open Finance.